O livro-texto, é, eu tô correndo agora nas paradas aí, quando você abre um livro-texto, você pega lá o livro, acho que você deve ter visto dentro do reservatório lá, que eu indiquei um livro pra galera ler, depois você vê lá. O do Bear? É, do Bear, aham, Mark Bear. Quando você vai no capítulo motivação, a galera vai sedenta sempre, abre lá, pô, vou estudar sobre motivação e tal, aí você vai lá ver, nesses livros-textos de neurociência, a motivação, normalmente o estudo da motivação é sobre comportamento, tá ali a câmera, né, o estudo de motivação normalmente é comportamento de beber água e de comer, por que? As pessoas às vezes não percebem, mas pra você beber uma água ou comer um alimento, você estava motivado pra fazer aquilo, e é muito fácil de estudar isso em animais, por exemplo, porque você, o animal come e ele fala que tá motivado pra fazer isso, né, então é um comportamento simples de estudar, e aí eu fui correr, correr 20km, corri 20km, que eu tô treinando pra uma maratona, cara, eu fiz uma cagada, Lutz, eu me organizei, eu gravei pro canal, vai tá lá no canal daqui a um tempo esse vídeo dos 20km, aí eu me organizei no dia anterior, comi uma marmita, comi oito bisnaguinha, ah, bisnaguinha, os pãozinhos aqueles, comi oito bisnaguinha, 20km, né, o Leandro Twin me mandou aumentar meu carbo, ele falou, cara, você tem que aumentar teu carbo, cara, tá louco, eu vou aumentar meu carbo, aí comi oito bisnaguinha, porque tem dias que eu corro e treino, né, dois no dia, musculação e corrida, aí, porra, tem que mandar carbo, eu como pra caralho, velho, haja papel higiênico, aí eu fui correr, putz, aí eu me organizei, né, cara, me organizei, comi o negócio, fui dormir, aí no outro dia eu pensei, vou correr, aí eu abri o Google Maps, eu moro em Florianópolis, abri o Google Maps, falei, eu vou correr daqui até aqui, porque aí aqui eu paro dois minutinhos, compro uma água, bebo a água, como uma banana nanica que eu levei no bolso, levei uma banana nanica no bolso, exercícios de corrida até uma hora, uma hora e vinte, você não precisa comer nada, o ideal é você levar aqueles gelzinhos de carboidrato, que tem gelzinho de carbo. Nossa, é ruim demais. É ruim, mas eu não tinha o gelzinho, aí eu levei uma banana nanica no bolso mesmo, uma bananinha. Ele veio dinheiro pra comprar água. Saí correndo, tá, 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 quilômetro 13, quilômetro 14, de 14 eu calculei pra chegar na beira-mar, aí cheguei na beira-mar, cara, tava tendo, sei lá, o que que tava tendo, show do Gustavo Lima, sei lá o que tava tendo lá em Florianópolis, cara. Tinha ninguém na beira-mar, velho, os ambulantes que vendiam coisa ali não estavam na beira-mar. Eu falei, cara, como é que eu vou beber água, onde é que eu vou comprar água, eu não parei correr, eu fui, eu ia parar só, normalmente eu corro de ponto a ponto sem caminhar. Aí eu falei, cara, como é que eu vou beber água agora, velho? E eu com sede, cara, tava começando a me dar sede, eu corro, eu consigo correr uns 60 minutos sem dar sede, mas depois disso começa a secar a boca. É interessante você beber água antes de sentir sede, porque quando você sentiu sede, significa que você já tá desidratado. Caralho. É, se você sentiu sede, significa que o seu cérebro identificou que tem um desbalanço de sais no seu sangue, etc, etc, ele manda um sinal te dando sede, ou seja, você já tá desidratado, então tem que tomar antes. Então quando eu começo a sentir, eu percebo que a sede tá chegando, eu bebo água normalmente na corrida. Só que não tava lá, velho. Os bagulhos, acho que eles foram tudo pra esse evento que teve, não sei se foi show do Gustavo Lima, alguma coisa que teve nesse dia. Aí, aí, falei, pô, tem que comer essa banana aqui? Cara, pensa sua boca seca, você não ter água e tem que comer uma banana, velho. Puta, sabe, o bagulho não descia, não descia, falei, não, vou comer essa banana aqui, comi a banana, corri mais 6km pra fechar os 20, aí cheguei em casa. Cara, eu cheguei em casa com tanta, mas com tanta sede, que tipo assim, ó, nada era prioridade naquele momento. Tipo, não interessa, velho. Ah, tem uma velhinha que caiu, cara, espera aí, deixa eu beber uma água, eu preciso muito de água, eu tava com muita sede, muita, muita, muita sede. Se você fica, por exemplo, um dia sem beber água, você vai ficar de boa, beleza, vai sentir sede e tal, mas ok. Vai ficar 2, você vai começar a ficar irritado, vai querer buscar água. Agora fica, sei lá, 5 dias, uma semana sem água. Cara, você agride alguém pra beber água. O seu sistema motivacional direciona você em direção à água. E as coisas perdem prioridade, a água começa a ser prioridade. Isso é motivação, isso é dopamina. É a dopamina que tá te levando a fazer esse comportamento de beber água. O mesmo com comida. Começa a ficar com muita fome, o seu foco atencional, ele começa a rastrear possibilidades de alimento. E pessoal, o que eu tô falando aqui, muita fome, é ficar tipo 2 semanas sem comer. Não é você almoçar e de tardinha você tá com fome. Isso é desejo. Não vai ter um estímulo dopaminérgico bizarro fazendo você buscar alimento, sendo que você... Tanto é que eu fiz uma live com... Aliás, tem um cara legal pra você trazer aqui, cara. O cara que... O cara que caiu na Amazônia. Tem um cara que caiu na Amazônia. Puta, esse cara é da hora. É, eu fiz uma live com ele. Fez? Como é que foi? Fiz no Instagram, ele contou a história dele. Ele... Cara... Ele falou que... Tipo assim, quando você cai de avião num lugar... Espero que isso não aconteça com você, mas caso aconteça, fica aqui a dica. Ele conseguiu pegar 10 pães que ele caiu lá no meio da Amazônia e ele ficou 40 e poucos dias perdido lá. Antônio Senna, se não me engano, é o nome dele. Tem muito nome, eu esqueço dos nomes da galera. Ele ficou perdido 40 e poucos dias, mas ele conseguiu pegar 10 pães e duas latinhas de refrigerante. Cara, o indicado é que você não coma os pães nas primeiras 48 horas e nem beba o refrigerante. Porque você já tá alimentado e já tá hidratado. Saca? Então, você ficar dois dias sem comer, meu... Não tô recomendando que você faça isso. Depois vai sair a Yeslin e recomenda jejum intermitente. Eu não tô fazendo nada disso, pessoal. Não é nada disso que eu tô falando. A ideia é que eu tô falando assim... Esses mecanismos dopaminérgicos, se você não tiver nenhum transtorno alimentar ou alguma coisa assim, eles direcionam você em buscar aquele alimento depois de um tempão que você tá sem comer ou sem beber água. Aquele dia, pelo fato de eu ter corrido 20 quilômetros num sol de Florianópolis, eu tava muito desidratado. Cara, eu cheguei em casa, eu queria água. Não queria mais nada. Não interessa. O que você percebeu que o seu cérebro tava acontecendo ali? Cara, não tava acontecendo nada. Não queria pensar em nada. Nada, só água. O meu foco atencional era água. Eu via água. Pra você ter noção, cara, eu quase parei uma pessoa na rua que tava com uma água pra pedir. Eu quase falei pra ela, deixa eu beber essa água aí. É sério mesmo. Eu cogitei. Mas depois eu pensei, não, minha casa tá a 10 minutos. Se não tivesse, cara... Se eu tivesse num lugar que ia demorar duas horas pra chegar em casa e não ia ter perspectiva de comprar água e tal... Eu ia ou chegar num lugar e pedir e falar, cara, me dá água. Eu preciso de água. Ou ia pedir pra alguém. Falar, moço, você compra uma água pra mim ali, moço, compra alguma coisa pra mim porque eu preciso de água. Precisava muito de água. Isso é motivação. Então, nos livros, textos de neurociência, normalmente a motivação é estudada nesse contexto. Só que isso serve pra outras coisas. Pra estudo. Só que essas coisas, essas outras coisas, você não nasce embutido no seu sistema a necessidade de estudar. Tipo, se com tempo sem estudar... Se você não dá o sentido prazeroso ao estudo e o sentido de necessidade que você tem de estudo... Você dificilmente vai sentir-se craving por estudo. Eu falo pra galera também. Trabalho, inclusive, com o meu terapeuta e isso. Eu sou orcaholic. Eu me considero orcaholic. Eu trabalho pra caralho. Só que eu faço trabalhar na minha vida. E eu sinto falta, cara. Quando eu não estudo, assim, vou viajar, vou pra algum lugar que eu não consigo estudar, ou não consigo minimamente olhar alguma coisa, ler alguma coisa, eu começo a ficar irritado. Eu começo a ficar com vontade de... Eu abro o telefone, eu vejo alguma coisa, uma notícia pra ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque eu aprendi durante a minha vida. Eu ganhei muito com o estudo. Eu aprendi durante a minha vida que o comportamento de estudar te traz muita coisa benéfica. Então, o seu cérebro aprendeu. Isso. Meu cérebro aprendeu. Ele associou o estudo como uma coisa necessária pra mim. Quase como se fosse um vício. Sabe? Então, digamos assim que o estudo tem... Não na mesma potência, porque eu não agrediria alguém pra poder estudar, mas digamos que ele tem uma função semelhante à água. De tempo em tempo eu preciso dele. Sabe? E com a água você nasce com isso embutido em você por herança evolutiva. A gente sempre precisou de água. Comida também. Só que você... Você consegue fazer essa associação com outros comportamentos. Pode ser um comportamento de fumar um cigarro, pode ser um comportamento de usar álcool, ou pode ser um comportamento de estudar, pode ser um comportamento de treinar, pode ser um comportamento de socializar, pode ser qualquer comportamento. Caramba!